A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou hoje dois casos de doença de chagas em Uarini, no interior do estado. Os pacientes estão em Manaus, sendo acompanhados na Fundação de Medicina Tropical. Eles registraram ingestão de açaí agora, há pouco tempo. Uma equipe da FVS está no município desde ontem e já suspendeu a venda do açaí na cidade como precaução. Outros três casos seguem sob investigação. E em Parintins, atletas de cinco municípios participaram dos Jogos Escolares do Amazonas. O evento estava previsto para ser encerrado na próxima sexta-feira, mas terminou ontem para não prejudicar ainda mais o calendário dos alunos. A cerimônia de encerramento, com a entrega de medalhas aos campeões, aconteceu no ginásio Elias Assayag e foi presidida pela coordenadora da Seduc de Parintins, professora Keila Nogueira. Atletas de cinco municípios participaram dos Jogos Escolares do Amazonas do Polo 3. É de grande importância para a educação, para o esporte, para a descoberta de novos talentos de nossos atletas. Gustavo, capitão do time de handball de Boa Vista do Ramos, disse que esse foi o ano de sua escola. E esse ano a equipe veio mais compactada para esse campeonato e graças a Deus conseguimos a vitória. Nesse polo, Parintins já se sagrou 11 vezes campeão, revelando atletas do nível de Caio Rodrigues, que já é nome nacional no atletismo. Estou muito feliz, agora vou intensificar mais o treinamento para conseguir uma boa conquista em Manaus. Os Jogos Escolares, em várias modalidades, tiveram início no dia 1º, sábado. Estava previsto encerrar na próxima sexta-feira, mas foi antecipado para a noite de terça. E a Prefeitura de Manaus deve receber uma iluminação diferenciada hoje, durante a abertura do Junho Vermelho, em alusão ao incentivo da doação de sangue. Vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. Pois é, a Prefeitura agora está apagada a fachada, mas daqui a pouco vai ficar no tom de vermelho, exatamente para que possa abraçar a campanha Junho Vermelho. Essa campanha aqui incentiva empresas e também órgãos municipais e estaduais a abraçar a causa de doação de sangue. Vale ressaltar que aqui no Amazonas, mais de 500 mil pessoas estão cadastradas para doar sangue, só que desse total, somente 10 mil dessas pessoas são doadores regulares. E segundo informações, dados levantados aí pelo próprio Emoan, são necessários entre 7 mil a 8 mil bolsas de 450 mililitros para que possa abastecer todas as unidades hospitalares aqui da capital. Então é importante esse tipo de campanha para que possa incentivar as pessoas a doarem sangue nos hemocentros da cidade e também em campanhas espalhadas durante pelo Fundo Manaus Solidária. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Importante esse tipo de ação. Lembrando para você aí de casa que uma bolsa de sangue consegue salvar até 4 pessoas. E olha essa notícia. A poluição do ar é a causa da morte de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Manaus está hoje entre as cidades brasileiras com piores indicadores da qualidade do ar no país. Esse excesso de poluição traz consequências que podem afetar o clima e também a biodiversidade. A gente não enxerga, mas a poluição do ar está mais perto do que imaginamos. Manaus é a sétima maior capital brasileira. Construída ao longo de séculos no meio da floresta amazônica, a cidade tem hoje duas vezes mais poluentes na atmosfera do que o tolerável pela Organização Mundial de Saúde. São 20 microgramas de partículas por metro cúbico de ar, quando o ideal seriam 2,5. E os problemas vão muito além dos malefícios à saúde. A presença de poluentes em excesso na atmosfera afeta a produção das chuvas. Quanto mais partículas de fumaça e de gases no ar, menor a precipitação. E isso não afeta apenas a região amazônica, prejudica todas as regiões do país. E a maior parte do vapor de água que recebemos na região sul-sudeste do país, na verdade, é processado pela floresta amazônica e irriga toda a produção agropecuária do sul e do sudeste do Brasil. A poluição de Manaus, levada pelos ventos, cresceu 200% nos últimos cinco anos. Até as plantas sofrem com os efeitos dos aerossóis poluentes. As árvores terminam fazendo uma fotossíntese ineficiente e sequer conseguem absorver o gás carbono. E se a base de qualquer ecossistema está doente, todo o resto é prejudicado. Nós observamos um enriquecimento enorme, por fator 4, da quantidade total de partículas na atmosfera, que impacta fortemente o funcionamento do ecossistema amazônico no entorno da cidade de Manaus. Queimadas e desflorestamentos se somam às causas mais comuns e são responsáveis por cerca de 15% dos poluentes presentes na atmosfera. Reduzir o consumo de combustíveis fósseis em fábricas é uma das lutas do Legislativo do Amazonas. Muitas fábricas que hoje não estão adequadas às normas ambientais. Então, o nosso papel hoje, como presidente da Comissão de Saneamento Básico, é o monitoramento. No Brasil, 50 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças provocadas pela má qualidade do ar. Mudar essa realidade penosa não depende apenas do poder público. É papel de cada um de nós. Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou que os serviços de monitoramento do ar seguem paralisados, mas que trabalham na implantação de uma rede em parceria com universidades aqui do Estado. O Jornal em Tempo fica por aqui. Boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho